Fala gurizada, beleza? Estamos aqui na nossa quarta-feira com o terceiro gameplay da nossa liga modern com o Monogreen Throne E eu não sei se dá pra manter essa mão, cara Ancient Steerings... Cara, que mãozinha meia boca, velho. Vamos ligar isso aqui Ok, temos... carne e torno 3. Tá bom, né? Equipamos. Torre, eu quero torre Não, não quero torre. Até porque vai embaralhar, né? Eu vou estourar o mapa Então vamos lá. Torre, mapa, vai Oden, a gente não tá transmitindo no YouTube não, tá? Só na Twitch Muita sorte, Reva. O jogador de Tron tem essa sorte, cara. Vai entender Ok, passamos a vez Field of Ruin. Puta, isso é triste, mano Field of Ruin é muito triste O que eu preciso aqui? Torre, mina Power Plant Power Plant Power Plant aqui Ele não pode ter... mana leak Resolve, 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 resolve Não Ah, é opt Ufa Ufa O Sprite dele foi... pro fundo Beleza O que eu vou fazer aqui? Eu vou exilar essa Celestial Colonage Porque eu sou babaca Porque eu sou babaca É isso que eu sou Flooded Strand Passou a vez Metal, Café, Magic e Piada de Tiozão Que estraga o Dectron Tipo isso, cara Ok Vamos exilar um Bregnite aqui Eu tenho o Sylvan Scrying, cara Então tá tudo certo O que que a gente exilou? Terminus O cara tá de Miracles, véio Veja só Que babaquinha Chromatic Star Aqui Estouramos pra verde Se vem um Ancient Steerings Eu fico feliz Olha só, hein Que boquinha Que boquinha, gurizada Olha só, véio Olha só Que delícia Eu vou pegar Esse Olamog aqui Ok Eu vou fazer aqui agora A torre 3, 6, 8 Vou fazer um Chromatic Sphere E passamos a vez Passamos a vez Já viu aquele deck Cremei Toragro Achei a sua cara Não, cara Não vi ainda Não vi ainda Já ouvi falar Mas não ouvi Ok Então, peraí 3, 6, 8, 10 É... 3, 6, 8, 10 Lição que tô alive Puts, que droga, mano Deixa eu ver Aqui eu tenho duas opções Cara Ou eu exilo Eu vou tentar exilar Uma land dele Tentar exilar Essa planície Provavelmente Ele vai usar O Field of Ruin Agora Torceu muito Pra Spirits Eu também, cara Torci bastante Ok Ok, o cara concedeu Maravilha Maravilha O que que eu quero Contra Miracles Contra Miracles Eu vou botar Crucible of Worlds Porque ele tem Field of Ruin Eu vou botar Eu não sei Miracles usa Snapcaster, cara Miracles Usa Snapcaster Pra eu usar Graphjigger's Cage Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Será que eu boto TKS? Eu acho que eu vou botar A balista Eu vou colocar TKS E aí Deixo o World Breaker Eu vou tirar Eu vou tirar esse World Breaker Aqui Warping Whale Então, cara Então, cara Não sei Deixa eu ver aqui São sorceries Deixa eu ver Vamos dar uma olhada Vamos colar, gente Vamos colar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ok, eles usam Snapcaster É, sorcery sim É, eu vou botar Os Warping Whale Sim Coloquemos Warping Whale Fala, Anata Beleza, cara Tranquilinho? Como é que tá sendo O fim de semana? Então, o que que eu vou tirar aqui? Eu vou tirar os Worm Coil Talvez Mas aí é meu In Condition Ok, eu vou tirar os Worm Coil E vou tirar o Oblivion Stone Eu vou deixar Um Worm Coil E vou tirar duas Oblivion Stone Certo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá O sonho do 3-2 está vivo, hein Mas não com essa mão Com essa mão aqui não tá Mulligan Power Plant Mina Ghost Quarter Silver's Cry Symptom of Hoogin Dá pra manter Olha Trontor no 3 de novo Ok Ok É Eles usam sim É Como é que foi lá, cara? Foi bem no Enem? Mina Mapa Vai Só preciso que venha o Carne Torno 2 agora Aí eu faço ele Torno 3 Se não levar Counter também, né? TKS Olha que delícia Power Plant Passamos Passamos a vez Nosso oponente Optou Vamos ver o Scry dele No fundo Glacial Fortress Passou a vez Nossa Eu esqueci de estourar o mapa Ai, mano Eu sou muito idiota Eu esqueci de estourar o mapa Pode isso, gente Pode isso Depois perde Mas a gente não sabe porquê Mina Falta a torre Ok Fazemos a torre Curso Boa Fords Vai Dá Counter Eu sei o que você quer Olha Resolveu Ok Vendilha um clique Ele não pode tirar Lendes, né? Ok Tudo bem Vai tirar um TKS Gente do céu Se tiver Uma Warping Wheel Se tiver Gente assistindo no YouTube ainda Vocês são heróis, cara Vocês são heróis De verdade Vocês são heróis de verdade Ele vai bater 3 A gente vai 17 Ele deve ter Cryptic Command Aberto Não é mesmo? Estava olhando as cartas De Battle of the End Car E esse TKS Tá mais caro Que os Eldrazi Grand 2 Sim, cara Eu acho que ele Salve engano Ele deve ser o Eldrazi Mais caro Jace 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 É pra acabar Velho Ok Deu Brainstorming Brainstorming TKS É o Tough Not Seer Esse cara aqui Tough Not Seer Carne 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 Ah Ha 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 Sanctum Of Ugin Carne Carne Deixa eu ver aqui Peraí Eu tirei os Os Wormicoyle, não, deixei um Wormicoyle, né Então sim, eu quero estourá-lo Vou pegar O O Lamog, cara Vou pegar esse Lamog aqui Não é mesmo? Aí eu vou fazer o que? Deixa eu ver Return Target Creature Falar os números da Mega Sena É, mano Tá, eu tenho algumas linhas aqui Eu posso usar o mais 4, ele exila uma da mão Eu posso dar o menos 3 Na Vendilion Click dele Eu posso dar o menos 3 no Jace Se eu dar o menos 3 no Jace, ele mata o carne Com a Vendilion Click dele Então acho que talvez seja mais interessante Dar o menos 3 Aqui Se bem que com 4 manas, ele tem o Bounce do Cryptic Command aberto Né Isso é um pouco embaçado Mas tudo bem, Bounce é Bounce Tá tudo certo Eu posso fazer ele depois de novo Então vou dar Bounce nessa Vendilion Click aqui É Bounce não Vou exilar essa Vendilion Click E vou passar Ves Né Não é mesmo Eu acho que vai ser mais ou menos assim que vai funcionar Field of Ruin, beleza Eu posso fazer Land do Cemitério com a Crucible of Worlds Então tá tudo ok Ok Triste vai ser se ele tiver Surgical, velho Se ele tiver Surgical, aí eu choro Frolestar Opt Beleza Vamos ver o Scryed Opt No fundo ok Deu um Brainstorm Se ele tiver Surgical, eu fico muito chateado Um só, Den Um só e sair com ele na mão Glória a Deus Ok, ele passou a vez Show Então o que vai acontecer aqui Vamos fazer essa Torre de volta Vamos Exilar uma da mão dele E aí o que vai acontecer 3, 7, 8 Eu consigo fazer aqui Um TKS Resolveu, cara Olha só que delícia Eu escolho uma não Land e Exilo Olha Rapaz O cara tá na maldade Por que ele mudou o Negate? Ah não, porque é não Creature, né? Tá, tá certo Supreme Verdict Eu vou Deixa eu ver aqui Vou exilar esse Cryptic Command Muito obrigado Aqui eu tenho 4 Manas Eu vou Fazer um Mapinha Provavelmente ele vai dar Negate Não deu Negate Ok Passamos a vez Negate no bicho Nova tendência do Meta É, rapaz Não é à toa que o nome do canal é Magic Noobs E aí, meu querido Field of Ruin Ok Brainstorm Show Próximo turno eu vou exilar esse Jace Tipo Delirio no Feitiço Exatamente Caguei pra colunata dele Defequei E perambulei Ok Outra Frolestar Ah, ele achou o Surgical Ele achou o Surgical, Grisada E agora? E agora, rapaz? Eu não pude se eu castasse E o Lamog iria dar calma Ah, não Ele tava Ele tava Só com duas Manas abertas, né? É, talvez Talvez, talvez fosse o caso Talvez fosse o caso Um, dois, três, quatro Cinco Deixa eu ver que ele tem que pagar Cinco, né? Ok Ahn Menos três nesse Jace Por favor E ouço Depois que o cara Deu toda um Um Ancient Grooge Na minha Dark Steel Cidadel Eu não duvido de mais nada Aí eu Mato a Colonata dele O bom é que eu posso Ficar fazendo Ghost Quarter E destruindo as Lens dele Três, quatro Ok Cast out no marcador de energia E aí Felipe, beleza? É, não Mas ele falou pra eu estourar o mapa Aí eu pegava outra torre Mas não ia dar tempo O que ele vai fazer aqui? Ah Balse no carne Hum Um, dois, três, quatro Ok Tudo bem Você é um cretino Você sabia disso? Você é um cretino O que ele tinha aqui? Field of Reign já fez Você tem os Negates É, o carne não resolve mais Ok Destruiu Deixa eu tirar uma Land do deck aqui Por favor Eu quero tirar Uma Mina Eu tirei o World Breaker O World Breaker O World Breaker tá no side agora Ok TKS Então vamos fazer o O Black Knight, né? Aqui Um, dois, três, quatro Vamos lá Stone Silence Olha só Tchau Negate Passamos a vez E ainda podemos fazer o carne Daqui a pouquinho Colonata Ancestral Vision Fez o Stone Silence Ok Tudo bem Não é habilidade ativada, né? Então tá tudo certo Olha só, hein? Um, dois, três, quatro Cinco, seis Vamos bater aqui Eu acho que dá, hein? Dependendo do que ele comprar Eu acho que dá Faz uma salada Mais saudável Não, sem essa Sem essa Vamos bater quatro aqui Ele vai ativar Colonata Obviamente Tudo bem Não tem comportância Eu só de sacanagem Não vou fazer o carne Eu vou fazer o Worm Coil Ah não Então eu vou fazer o carne Sanctum of Ugin Dois, quatro, seis, sete Worm Coil ou carne? Seis, sete Carne Yes Outro TKS Ok Iha Exelamos aqui Cara, vai ser difícil Do maluco voltar a esse game, mano Por mais que a gente esteja sem o Tron Vamos fazer outra Lend aqui Dois, quatro, seis, sete Exelamos aqui E aí agora A gente faz o TKS de novo Snapcaster pra Crypt Que ele vai dar bounce no carne de novo É isso mesmo? Ele vai dar counter aqui E bounce no carne Filho da mãe, hein? O senhor não tem mãe E aí ele vai comprar as cartas do... Como é que chama? Do Ancestral Vision É, rapaz Cretininho ele Cretininho Cretininho Você, meu amigo Sabe o que você é? Você é um cretininho Vamos fazer um mapinha aqui E aí eu... Não Vou segurar aqui Vamos passar a vez aqui É, rapaz Tá difícil Ok Comprar uma cartinha Ancestral Posso dar counter no Ancestral? Ele é feitiço? É verdade, mano Posso dar counter nele Verdade É a mais pura verdade, cara Você tem razão, velho Obrigado por me avisar Posso ver o outro Warping Whale Deixa eu ver Tem mais land aqui Tem o Sanctum of Hulgin Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Eu vou fazer O Worm Coil E aí me sobra duas manas pro Warping Whale Confere, produção Opa Sorry, sorry Ainda tem tempo Mas tem que ter tempo de ler Pode crer Eu acho que ele vai ficar um pouco chateado, né De levar um counter no... Ok, meu amigo Não tem problema Pegamos uma floresta aqui Ah, mas ela entra virada, né? Não, entra em pé Ufa Ela entra em pé Ok Olha que delícia, hein? Olha que delícia Muito bem, muito bem O que será que ele comprou? Ancient Steerings Vou fazer a land aqui Um, dois, três, quatro, seis, nove Ancient Steerings Nada disso Meio que... É bom, né? Relic Relic é bom Any order? Eu tenho land aqui ainda pra fazer? Não, né? Então, um, dois, quatro, seis, oito Eu vou fazer... Relic Ah, o Stone Sinus, né? Eu não posso ativar nada aqui Ok, então Vamos bater aqui Ganhamos um pouquinho de vida E aí Eu vou só passar vez Snapcaster É, eu deveria ter feito carne Pra exilar o Stone Silence E aí fazer a relíquia Ah, ele pegou o opt Ok Tudo bem, isso não me incomoda Eu acho Um colega me emprestou um DS Cara, é um baita deck, mano É um... Puta deck legal Deck forte pra burro Peraí Propaganda ninguém merece Ok O que que eu vou fazer aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove Vou fazer um carnoso Ele vai ter counter pro carne Eu não creio nisso, mano Logic Not Filho da mãe O maluco tá resistindo bravamente Não Ancient Steerings Não Grafdigger's Cage é bom Any order Grafdigger's Cage Passamos a vez Ah não Batemos, né Passamos a vez Não, batemos Sim, se puder comprar Compra, velho É um baita deck legal Não Não fez nada Só pra sua vez O que é excelente R Nunes Obrigado pelo follow, mano Brigadão mesmo Sim Ok, tudo bem Pegamos uma floresta E veio o Gin Dois, quatro, seis, nove Veio o Gin, gurizada Se ele não tiver Ah, ele tem counter Ah Eu te odeio E aí, Alexandre, beleza? Um abraço pro Reva Já mandei um abraço pro Reva, mano Valeu pelo follow, Alexandre Brigadão mesmo Não, não quero Passamos a vez Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ok Ok Isso é bom Dois, quatro, seis, oito, dez Temos o Lamog Próximo turno, gurizada Temos o Lamog Próximo turno E aí eu acho que deu Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez O Lamog O Lamog Exilamos duas permanentes Eu vou exilar esse cara aqui E esse cara aqui E aí ele vai conceder Yes Gente do céu Eu acho que eu joguei muito errado Eu acho que eu joguei muito errado Mas levamos, cara Levamos Foi legal Pelo menos um O sonho do 3-2 Tá vivo ainda, gurizada O sonho do 3-2 tá vivo Gurizada do YouTube Brigadão pela companhia Espero que tenha me redimido Um pouquinho aí com vocês E Nos encontramos amanhã Pra quarta partida da liga Beleza? Um abraço E até a próxima E aí Obrigado.